o momento momento brisa olha eu pensando ali na tela ai caralho não antes disso calma aí eu vou fazer uma parada aqui enquanto não vou deixar vocês me olhando aqui não olha as news aí ó mas deixa eu buscar uma parada aqui ó calma aí que é no meu instagram pessoal pra gente poder falar desse momento brisa ah você tá vendo aí o rolê né pô não me fode ronaldo não me fode não 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 de novo não é fica vendo minha tela aí por enquanto galera que eu vou entrar aqui no rolê calma aí senão não vou conseguir chegar lá onde eu tenho que chegar vixi maria agora ferrou tudo né boa fica vendo aí minha telinha eu tenho que ir aqui eu não sei como é que eu faço isso no no instagram e aí eu não de repente eu posso dar uma vacilada aqui mostrar coisa pra vocês que não pode que eu não sei como é que faz isso para ver no instagram da tela aqui ó nada no instagram acho que nem dá para ver não tem que dar mano não é possível pá 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 é aqui ó 빨 foior sul etc lá no meu é que eu coloquei no meu intagram eu coloquei no meu intagram Ai, cacetada, mano Tá bom, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, é Mas enfim, galera, vamos ficar com Vocês preferem o vermelhão? Não, isso tá assustador Olha o gráfico, assusta menos O gráfico assusta menos O Bitcoin já tá voltando Vou pôr no do 15 minutos pra vocês verem É uma loucura, hoje eu faço day trade Não tô em nenhum trade, mas só pra vocês darem uma olhada Como é que o chicote tá estralando Tá estralando ou não? Rapaz Rapaz O que vocês acham? Mas enfim, o nosso momento brisa qualquer, galera Às vezes E isso pega muito pra mim aqui Principalmente que eu tô analisando o mercado Quando você tá analisando o mercado Porque você tem que tomar uma decisão E qual que é a ideia desse rolê da decisão? Às vezes, muitas vezes, na vida No mercado você tem que tomar decisão o tempo todo Você vai comprar ou você vai vender Não tem boi Tá ligado? Ou tu compra ou tu vende Na hora que você apertar o botão Tu tá comprando e tu tá vendendo A intenção pode ser uma A decisão De comprar e vender Né? A intenção que eu digo é ganhar dinheiro Mas a decisão É essa Ela é Simplesmente Ela é binária Ou você compra ou você vende Né? Só que, às vezes, na vida Isso é uma decisão Que, às vezes, é muito simples Ah, eu compro, eu vendo Eu vendo, eu compro Eu compro, eu vendo Mas, às vezes, tu começa a botar um peso Eu vou chegar lá e não vou ler, né? Mas, às vezes, tu começa a botar um peso Pra tomar essa decisão muito grande, velho Muito grande Pô, eu deveria ter separado uma caneta Quando eu começo a viajar, assim, nas ideias Que é o tema de hoje Eu tenho que se inscrever Mas, foda-se Floresce, floresce Eu não vou ficar falando essa outra palavra aqui E, às vezes, tu coloca muito peso no mundo Na sua tomada de decisão Na hora que você tá no mercado financeiro No trade e tal E aquilo começa a te incomodar, né? Começa a te fazer mal Começa a te fazer mal pra caralho E aí, o que eu levo em conclusão, assim, a respeito Da vida Ah, não, primeiro Do mundo financeiro Que esse aprendizado vem no mundo financeiro Já vinha diante do coach Mas, no mundo financeiro, fortaleceu muito Que é o quê? Cara, se isso vai pesar pra você Se isso vai te fazer mal, malandro Tipo assim, ó, vou dar uma entrada aqui num trade Mano, esse é o valor que eu tô me disponibilizando Pra fazer aquele trade Falei que eu não ia falar de Bitcoin, né? Então, mas acaba É só pra você fazer o link Que eu vou falar do momento briso da minha vida Se aquela grana que eu tô colocando aqui no Bitcoin Ou em qualquer outro criptoativo Ou se eu tô colocando em ações Que também, né? O pessoal julga no mercado de risco Que é, né? Teve ação brasileira aí que derreteu Com essa carta da B3 Derreteu Literalmente não vale mais nada Então assim, se tu tá colocando uma grana Que se aquela porra for derreter Aquilo for te fazer mal Mano, tá errado, velho Sacou? Tá errado E é onde que você tá errando? Não é naquela decisão que tu tá fazendo É no peso que você tá colocando naquela decisão Só quando a gente fala de dinheiro Fica fácil tangibilizar Olha a ideia Por que que fica fácil tangibilizar? Porque é conta simples, né, velho? Eu tenho o X Se eu perder, é binário Fudeu Perdi Se eu ganhar, ótimo Se o fato de perder aquela grana E tá fazendo mal pra sua cabeça Não tá bem Tá errado Porque a grana que tá nesse rolê aqui Não pode te fazer mal Tá? Que nem eu falei pra vocês Essa semana eu fui estopado Não era pra operar Ontem eu entrei numa operação Fui lá e já coloquei meu risco no zero Mais rápido que eu pude Se eu não tivesse colocado meu risco no zero Eu teria ganhado muito dinheiro De onde pra hoje Porque foi onde eu queria Como eu coloquei no zero Porque eu não queria arriscar Ele foi lá e me tirou da operação De novo no zero E foda-se Mas daí o que que eu quero te trazer, galera? É o lance de você tomar decisão ou não? Toda essa analogia aí Com o mercado financeiro e com o trade Que eu trouxe Não tem nada a ver com o momento brisa Porque o lance é de você tomar uma decisão Na sua vida ou não Não é só pra você entender Onde que eu vou chegar E é só pra você entender Que se te incomoda Tá errado Só que às vezes O que tá te incomodando ali naquele momento Não é aquela ação em si Ou melhor Não é aquela decisão Que você vai tomar Que verdadeiramente vai mudar a sua vida Por que que eu te falo isso? Às vezes quando a gente pensa assim Ah, meu caso Agora eu vou entrar no momento brisa Às 18 horas e 56 minutos Após uma hora e 36 minutos de programa Duas horas Eu vou entrar no momento brisa E vou tentar ser breve Mas a ideia é muito doida Por que? Quando eu decidi ir pra Irlanda Em 2019 Foi quando eu fui pra Irlanda Eu acho, né? Em 2019 Pra mim ali Eu tava tomando Uma grande decisão Na minha vida Um grande momento foda Caralho O pôr do sol tá foda Deixa eu ver que horas vai ser O pôr do sol efetivamente Porque o pôr do sol hoje Tá realmente lindo Eu olho daqui da janela de casa Da onde eu estou Eu não consigo ver Mas eu consigo ver o reflexo Eu sei como é que tá A temperatura lá fora E eu sei que na moral O pôr do sol hoje Vai ser uma coisa de louco Ah, tá acontecendo agora Realmente tá lindo Porque o céu tá meio avermelhado E aí eu falei Pô, é uma grande decisão Na minha vida, né? Isso vai mudar a minha vida Beleza, foi Mas sabe o quanto isso Pesou na minha vida Verdadeiramente Na vida que eu tô vivendo hoje Ela pesou A mesma coisa O peso de eu ter falado Eu vou pra Irlanda É exatamente o mesmo Do dia Que foi o meu segundo dia De Irlanda Eu cheguei lá numa sexta No sábado No sábado Eu tava no centro da cidade Que eu dormi na casa De um camarada meu Que a gente foi pro rolê Eu cheguei lá na sexta A noite eu já fui pro rolê, galera Só que era no centro da cidade Onde eu morava esse brother Na sexta-feira Beleza? A minha casa era afastada Do centro da cidade Eu dormi na casa dele No sábado Quando eu tava chegando em casa Eu desci do busão Eu olhei pro lado Eu falei Vou tomar uma breja Ou não Maquinhos Eu falei Essa era a decisão, malandro Essa é a ideia do Momento Brisa Algumas pessoas muito próximas Assim já sabem dessa história Eu te faço até a analogia Que o dia que eu conheci A mulher que eu me casei Olha que doido Sabe qual que foi o rolê? Uma amiga da Facu Me chamou pra ir pra balada Me chamou pra ir pra balada Numa quinta-feira Numa quinta, malandro E eu não tava afim de ir Aí um camarada meu Me encheu o saco Ah, mano Quero fazer um rolê Quero fazer um rolê Quero fazer um rolê Eu falei, ah, beleza Uma amiga da Facu Vai tá lá com umas amigas O caralho Vamos Foi essa a decisão Cês tão vendo, velho Que quando a gente põe o peso A ideia do Momento Brisa Hoje é você entender, velho Que quando tu põe um peso Muito forte Numa decisão Que tu tem que tomar Se isso tiver Ah, coisa grande Vai, mas Pô, esquece, velho Isso é bullshit Isso é besteira, mano É besteira você pôr esse peso Na sua vida Diferente de quando a gente tá aqui No mercado financeiro Fazendo um trade Porque aí você consegue medir O tanto que vai ganhar O tanto que vai perder É só isso E se te faz mal Sai fora Mas numa grande decisão É a mesma coisa, velho Por que eu quero trazer esse momento? Porque Nenhuma grande decisão Pode fazer mal Sabe por quê? Porque simplesmente Ó que doido Numa quinta-feira Numa época da minha vida Que eu tava fazendo faculdade Que a minha vida era Simplesmente pura Zoeira Putaria Porra toda Entendeu? Entra a escolha De ir pra uma balada E não ir pra uma balada No meio da semana Ou ir pra um bar Tomar uma cerveja Ou não Porque esse meu braço Falou, não, vamos sair Vamos sair A decisão foi Ah, beleza Entra e toma uma breja Fica em casa Ou ir pra uma balada Vamos pra uma porra Numa balada O que aconteceu nessa balada? Conheci a mulher que eu casei Isso tem a ver com uma teoria Que vem do coach Caralho Que eu não quero entrar aqui hoje Que é a teoria dos 90 graus Tá? Qualquer coisa que aconteça aqui Nesse planeta que a gente vive Né? Nesse Nesse Cosmo Vamos dizer assim Só acontece porque Duas coisas se movimentam E quando elas se encontram Num ângulo de 90 graus Alguma coisa vai acontecer Isso é pra tudo na vida Ah, porque que aconteceu De eu encontrar A mulher lá que eu me casei Porque eu me movimentei Ela se movimentou A gente se encontrou E aí por que que eu lembrei disso E fiz disso O momento brisa de hoje? Por que? Exatamente No dia 7 de dezembro De 2019 Quando eu cheguei na Irlanda O dia depois que eu cheguei na Irlanda Cheguei na Irlanda Dia 6 Eu pensei Toma uma breja Ou não toma uma breja E ter tomado essa breja Mudou toda a minha vida Por que? Porque foi nesse pub Aí eu vou desenrolar Todo o rolê E eu quero que você entenda Isso do fundo do meu coração Se hoje você está pressionado Ou pressionado Ou pressionade Agora tem que falar Todas essas porras Foda-se E tomar alguma decisão Na sua vida Achando que é uma grande decisão E que isso vai mudar A sua vida Pro resto da sua vida Mano Deixa de ser idiota Porque não é A minha decisão Foi ir pra um boteco Ir pra uma balada Eu ficar em casa E eu me casei E o caralho Desenrolou um monte de coisa Na minha vida Sacou? Essa da breja Eu decidi tomar a breja Eu cheguei nesse rolê Ó, o segundo dia Que eu estava de Irlanda Falei Vou tomar uma breja Cheguei lá Estava rolando Um jogo do Manchester City Contra o Manchester United Clássico do futebol inglês E um dos maiores clássicos Do futebol mundial Pô, além de uma Eu vou tomar mais de uma E aí eu tomando aquela breja Cheguei lá Precisava trabalhar Eu vi aquele bar No bairro onde eu estava morando Eu falei Nossa, que bar lindo Que eu tinha alugado um espaço Essa foi a minha primeira casa Na Irlanda Eu acho que eu morava com Quatro, dois Nove pessoas na casa Quatro E dois Seis Mais um single set Mais dois embaixo Nove pessoas na casa Foi a minha primeira casa Da Irlanda Lá no bairro Encontrei a porra desse bar E fui lá Tomar uma breja E dessa breja Eu decidi Eu decidi não Eu fui dar uma volta Pra conhecer o pub Que o pub era gigante O pub lindo Que eu trabalhei Pub dos sonhos Fui subgerente Lá num bar Mais daqueles pub gringo Do caralho Num bairro tradicional Da porra Foi onde eu trabalhei E fui gerente E porra O fato de eu ter ido Tomar essa breja Eu falei pra menina Que me atendeu A Bete Que virou minha amiga Claro Pra caralho Irmãzinha Uma boliviana Falei Pô Só isso daqui Ela falou Não Tem uma mesa de Snoop Lá fora Tem um restaurante Lá dentro Um bar gigante Pá Não sei o que Até eu falei Pô Eu posso ir dar uma volta Depois que acabou o jogo Tomei quatro chopes Quatro guinness Aí eu fui dar uma volta E o gerente Era como era outro ambiente Ele veio trocar ideia comigo E falou Você tá procurando alguma coisa? Aí eu olhei pra cara dele Assim ó Já tava mano Quatro guinness na cabeça Né Barbudão Cheguei lá na Irlanda Barbudão De toca Dezembrão Frio pra caralho Bota A prova de gelo Lá de neve A bota que eu tenho Pra andar na neve Bota de tona gigante Aí ele olhou assim Pra mim assim Eu falei Eu tenho Não Daí eu falei pra ele Ele falou Você tá procurando alguma coisa? E óbvio que eu não era dali Né Porque como era um bairro afastado Tipo assim Você tá lá em Dublin Você tá no centro Você vê um monte de imigrante Né Um monte de gringo Né Um monte de imigrante Mas nesse bairro Onde eu morava Como era um bairro afastado E um bairro nobre Né Era muito local Assim Eram poucas pessoas De fora Na real Acho que as pessoas De fora Que moravam no bairro Era praticamente As pessoas Que moravam Nas casas Que eu morei De verdade Foi no meu coração Gente Que era uma casa Depois fui morar Numa casa Com 25 pessoas Que do lado Tinha uma outra casa Com 25 E essa minha casa Com nove Assim Lá eram Pelo menos Os brazucas Que moravam lá Eram nós O resto Era tudo Os irlandeses Mesmo E como era um pub Imagina o boteco Do seu bairro Imagina assim O boteco Do seu bairro Onde cola Só os brother Pra tomar uma breja Então era óbvio Que eu não era de lá Tanto que na hora Que eu entrei No pub Muito doido Assim que eu entrei Todo mundo Literalmente Todo mundo Que estava no pub Ficou me olhando Tipo Quem é esse doido E dali Partiu de arrumar Meu primeiro emprego Na Irlanda Meu primeiro trampo Olha que doido E aí Desse trampo Veio o lockdown Aí a gente ficou em casa Aí lembra Que eu falei hoje Aqui no começo Sobre a sexta-feira Chegava a sexta-feira Apesar de todo dia Na minha casa Era a festa A galera bebendo A maior zona A porra toda Eu morava com 25 pessoas Já não era nessa primeira casa Quando veio o lockdown E na sexta-feira Era uma energia diferente Foi lá que eu pensei Porra mano A gente está em lockdown Eu não tenho que trabalhar Não tenho que estudar A minha escola era online Era ridículo Você acordava lá E via lá Mano Era escroto Chato pra caralho Não era nem vídeo Assim Era uma bosta Eu resolvi voltar A estudar o que? Marketing digital Então veja bem Presta atenção na cerveja Aí na hora que eu voltei A estudar marketing digital Eu tive a ideia De um projeto Que é esse projeto Aqui Vou mostrar pra vocês Momento brisa Momento brisa Momento brisa Deixa eu ver aqui E aí desse projeto Aqui ó Inclusive ele está parado Quando foi meu último post Uma mancada 2 de outubro 2 de outubro Nossa Ronaldo Como você é escroto 2 meses Eu tive a ideia Desse projeto aqui Português to you Que em tese Era mostrar um pouco Do Brasil Para as pessoas do mundo Eu tinha uma sócia O caralho E falar da cultura Do Brasil A gente falava De comida brasileira Se liga Comidas Lugares pra ir Essa menina aqui A Grazi Na época ela estava Comigo no projeto Ela é professora De português Pra gringo Inglês Pra brasileiro Espanhol Pra quem quiser Ou seja Ela ensina português Inglês e espanhol Independente de De onde você é Tá E aí Nasceu esse projeto E com esse projeto Por que que nasceu Esse projeto Porque eu voltei Estudar marketing digital Ah e por que que eu conheci Essa menina aqui Que era minha sócia Na época É por isso que eu vou Falar o rolê da breja O que que aconteceu Na época Teve o lockdown A gente voltou Pra casa Na minha festa Era zona todo dia Eu juro pra vocês A minha rotina Era acordar Meditar E correr Ou ir pro parque Depois voltava Estudava E tomar cerveja E a porra toda Era uma zona Governo dando uma puta De uma grana pra gente Uma puta De uma grana Pra gente Tá Tanto que ó Eu morava com 25 pessoas Só pra vocês terem uma ideia Como é que o governo Dava dinheiro pra gente Eu acho que das 25 pessoas No máximo No máximo No máximo No máximo Tá De verdade 4 pessoas Na casa Ganhava mais Do que o Ajuda do governo Eu era uma delas Só pra vocês terem uma ideia Como é que a ajuda do governo Era boa Entendeu 25 pessoas Estudante Todo mundo imigrante Todo mundo de outros países Trabalhava Com o dinheiro Que as pessoas Trabalhavam lá As pessoas Pagavam escola Renovavam visto Viajavam pra outros países Vivia Tá E ganhavam menos Do que o governo Ajudavam Eu era uma das 4 pessoas Que ganhavam mais Talvez eu e mais 3 Ganhavam mais do que eu Talvez Eu e mais 3 Falei talvez várias vezes Porque eram poucas pessoas Mesmo Então a nossa vida Era muito boa Ficar dentro de casa Tá ligado E eu fui estudar Nessa que eu fui estudar Na marca digital Eu tive a ideia do projeto Quando o lockdown parou E a gente voltou A trabalhar O que que aconteceu Eu fui trabalhar Eu trabalhava no pub O pub não pôde voltar O que que voltou Restaurante E o dono do pub Tinha um restaurante E aí foi nesse restaurante Que eu tava trocando ideia Com uma garçonete Que trampou comigo Uma puta de uma brother Que virou minha irmã Do caralho Irmã mesmo Do caralho Eu sei que tem umas amigas Minhas que falam Que quando eu falo isso Acho que Velho nunca fiquei com ela Inclusive ela é lésbica Nunca ficou com um homem na vida Ela acho que já beijou Mas nunca transou com um cara na vida Só pra vocês terem ideia Como é que a gente é brother mesmo E a partir dela Que eu conheci a minha sócia Ó que doido E aí da minha sócia Nasceu o Portuguese To You Aí do Portuguese To You Apareceu um outro brother Que na época era meu amigo Que virou meu sócio Ó que doido Num outro projeto Que eu não quero falar aqui Que é o projeto Que vocês sabem Que contribuiu muito Pra eu voltar pro Brasil Mais o Covid Mais a minha família Então foi esse projeto Com esse brother O Covid E minha família Que fez eu voltar pro Brasil Olha que doido E quando eu fui Olha que doido E quando eu fui Pra lá Pra Europa Eu fui Que eu achei Que eu ia ficar Dez anos da minha vida Eu decidi Tomar a breja Quando eu decidi Tomar a breja Eu arrumei o trampo Por tomar a breja Cara Mano Você tá procurando Alguma coisa Eu falei Tô emprego Acho que eu pulei essa parte Ele me olhou Todo barbudo Ele olhou assim pra mim Ele falou Você tem experiência Eu falei Tenho Tinha trabalhado na Austrália Tinha trabalhado Nos Estados Unidos Lá no No hostel Mas na Austrália Trabalhei como garçom Trabalhei no bar Então tinha experiência E aí o cara Me empregou Olha que doido Fui tomar a breja Dessa que eu fui tomar a breja Eu perguntei pra menina Se era só aquele espaço Daquele ambiente Ela me falou Onde era o restaurante Do pub Que tinha outro bar Me falou da mesa de desluxo Que eu fui conhecer O cara olhou pra mim E falou assim Mano Tá procurando alguma coisa Você tá bem Eu falei Não Tô procurando emprego Olha que doido Aí eu comecei a trabalhar Tanto que eu comecei a trabalhar Na semana seguinte Aí teve o lockdown Vocês estão entendendo A cronologia do banco Que mudou toda a minha vida Talvez se eu não tivesse ido Naquele pub Se eu não tivesse Arrumado aquele trampo Num pub Que o pub Teve que fechar Por causa do lockdown Talvez eu não tivesse Esse break Esse tempo pra ficar em casa Talvez eu não tivesse Estudado marketing digital Aí nessa empresa Talvez Depois que voltou Eu fui trabalhar no restaurante Eu não tivesse conhecido A garçonete Que trampou comigo Que eu também era garçom Que me apresentou A menina Que virou minha sócia Onde eu intensifiquei Meus estudos No marketing digital Onde eu voltei A trabalhar com marketing digital Onde apareceu Esse outro camarada meu Com outro projeto E a gente virou sócios Onde Esse projeto Mais o covid Mais a saúde Dos meus pais Que por causa do covid O covid fez eu voltar Marketing digital Estudar marketing digital Forte Eu estudo no marketing digital Desde 2015 Minha primeira formação Aí eu voltei a estudar forte O covid fez isso Aí eu voltei pro Brasil Aí esse maluco Me sacaneou Terminou a sociedade Ele foi um puta Num pilantra Era um brother De 11 anos A gente não troca mais ideia E por causa disso Nasceu Esse canal Esse projeto Então assim galera Qual que foi a grande decisão Na minha vida Na época Olha As grandes Dentro desses De tudo isso que eu falei Pra vocês Sair do Brasil E ir pra Europa Na minha cabeça Mas qual foi A coisa que realmente Mudou Toda a minha Trajetória de vida Eu ter ido tomar uma breja Num pub Foi onde arrumei um trampo E aí desencadeou Tudo isso Ah qual que foi A outra grande Decisão Na minha vida Tipo assim Porra Dentro dessa história toda Na minha cabeça Na nossa construção Foi voltar pro Brasil Mas essa não foi O que realmente Fez a grande diferença Na minha vida Sabe o que que foi Foi em dezembro Eu estar lá em lockdown Tá Aí eu tava lá Trampando nos projetos E eu começar A estudar isso daqui Gráfico Ah Ronaldo Por que que você Decidiu estudar gráfico Olha que doido Porque Eu comecei Eu entrei Num curso Num cara Que não era um curso Era uma sala De sinais Eu fiquei doido Falei mano Como é que os caras Entendem essa porra Aqui ó Como é que os caras Entendem essa porra Eu não quero ficar Eu não quero ficar dependente De um arrombado Ficar me mandando um sinalzinho Dizendo compra e vende Não eu quero aprender esse rolê Eu quero aprender Aí foi quando eu comecei a estudar E aí a outra grande decisão Foi voltar pro Brasil Mas na verdade A decisão mesmo Que fez diferença Na minha vida Foi eu ter comprado Um cursinho lá De sinais E falar Mano eu quero aprender Essa porra Por que? O que que aconteceu? Esse maluco fez Essa sacanagem Comigo Entre aspas Assim Ter terminado a sociedade Não foi a sacanagem O que aconteceu Pós terminar a sociedade Foi a sacanagem Ok? Só pra ficar claro Mas é o que eu falo pra vocês E já falei aqui Num momento cripto Eu sou muito grato A esse maluco Porque se não fosse Ele e esse projeto Eu não estaria próximo Da minha família Eu não estaria de volta No Brasil Eu não teria esse canal Então vocês estão entendendo Quando a gente se coloca Num momento De pressão psicológica Por alguma grande decisão Na verdade É só a gente mesmo Que tá fazendo Essa porra aí Sabe por que? Porque na verdade Uma pequena decisão De ir tomar uma breja Ou ir pra uma balada Eu te dei só dois exemplos Na minha vida Eu posso resgatar Infinitos outros Mas são dois que marcam E que fica fácil De ilustrar Pode mudar Sua vida Completamente Tá bom? Assim como De repente Acompanhar esse canal Aqui Pode mudar Sua vida Completamente Cara Você começa Você pode começar A entender Dessa porra aqui De repente Ser uma pessoa Foda E entender Do mercado E investir No mercado E ficar multimilionário Igual um monte De gente Já ficou Com esse mercado Aqui Só um exemplo É só uma decisão Falar Vou ficar ouvindo Esse otário Eu tive essa decisão Pra comprar uma porra Num curso Inclusive Aí agora Hoje eu posso Falar pra vocês Que eu já falei Desse maluco Duas vezes Aqui no canal O maluco Que tá envolvido No caso Da Louvre Ó porque é importante Você querer aprender Que é o tal Do Diego Aguiar Ele foi o primeiro curso Que eu comprei Dessas porra aí De sinal Caralho De gráfico E criptoativo E agora Eu falei de novo Essa semana De um outro golpe Que ele tá sendo acusado O cara tá sendo acusado De dois golpes Beleza Ah Ronaldo Você caiu nos golpes Dele Nenhum Por quê? Porque eu sou curioso Eu fui estudar Ele foi o cara De sinais Que eu recebi Aí rolou O rolê da Louvre Que ele tá envolvido lá A galera tá falando Que é golpe Os caras levantaram Alguns milhões Bilhões Ele Saiu Não sou eu Tá galera É o que saiu Aí na mídia Ele o tal Do Charcão E do Rui E um tal De Eu não lembro O nome do outro cara São quatro caras Quatro influencers E agora de novo Seis meses depois Isso foi há seis meses atrás Seis meses depois Agora em dezembro Ele foi acusado De novo É só olhar Nos meus vídeos Aí que tá aí A acusação dele E o caralho Ah por que eu não caí? Porque eu resolvi estudar Então vocês se ligaram Como uma pequena decisão E uma grande decisão Impacta Exatamente a mesma merda Na sua vida A mesma coisa Seja pra bom ou pra ruim Tudo isso é coisa Que você que cria Na sua cabeça Que não existe grandes E pequenas decisões Só existe tomar decisão E não tomar decisão É uma decisão E por que eu quero Trazer isso daqui pra você Cara No momento No nosso momento Brisa de hoje É pra você ter uma vida Mais tranquila Dependendo da decisão Que você vai tomar E toma essa decisão Olhando pra dentro de ti E não pra fora Olhando pro seu coração Sentindo as vibrações Do seu coração Sentindo o que Que o seu coração Tá te dizendo E não por causa dos outros Por você Porque Esse rolê De pequena E grande decisão É tudo uma imaginação Que a gente cria Na nossa cabeça E se isso for te fazer mal Não faça Assim como Seus investimentos Fechou? E é com essa ideia Que eu me despeço De vocês Que você tenha Uma vida abençoada Um final de semana Abençoado Eu também É claro Que você Fique bem Aqui ó Com a sua cabeça Com o seu coração Com a sua alma Com as pessoas Que estão ao seu redor Que você seja Contribuição Bondade Amor e carinho Nesse mundo Que tá precisando muito Assim como eu procuro ser E tamo junto aqui Segunda-feira Às 4h20 No nosso No nosso Cadê o copo? No nosso chá Com cripto No nosso No nosso bate-papo No nosso chá da tarde Juntos aqui De segunda a sexta-feira Às 4h20 É claro que esse horário Pode mudar o ano que vem Eu já falei pra vocês Em breve eu revelo O porquê Se acontecer Estou envolvido Em vários projetos E por enquanto Galera Toma cuidado Porque se isso daqui Tirar seu sono Tá errado Se não tirar seu sono Tá tudo certo O Bitiga Tá pra perder Esse outro suporte Que como perder os outros E se perder Vai desabar E aí se desabar Sabe o que você tem que pensar? Foda-se Abre uma cerveja Vai no seu chá Assim como eu vou no meu E tá tudo certo Isso não pode tirar o seu sono Assim como não tira o meu Tamo junto galera Fiquem bem Um excelente final de semana Te vejo aqui Segunda-feira que vem E fui Um beijo no coração É nóis Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti